Vou pedir pra você gostar, vou pedir pra você me amar Eu te amo, obrigado por terem vindo pra gente Sou eu A semana inteira, quem é esperando? A gente é sorrindo, te reclamando A gente ama, a gente que é feliz Se quer, se quer, se quer, se quer falar A gente que não quer, a gente que não quer, quero de dinheiro Você sabe, se quer, se quer, se quer, se quer O mundo inteiro, a gente que não quer, se quer, se quer Te espero para ver se você vem comigo Vou te dar por essa vida, por ninguém Eu te amo, eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem que ser feliz por ser amado por alguém Eu te amo, eu te adoro, eu te amo, eu te amo Na semana inteira, eu te amo Já me sorriu, eu te amo A gente ama, eu te amo Quero amar, quero amar, quero amar Du mague, quero, te amo Como eu te amo, eu te amo Como eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo A semana inteira, eu te amo E eu te amo, eu te amo A gente ama, eu te amo Quero amar, quero amar De jeito madeira, é que eu quero Eu sou esperado, eu sou o meu certo O mundo inteiro, eu quero um dia Eu quero essa feira, eu vou dar Um salve, Tati Bacar! Obrigada, Samba! Obrigada, Samba!